Mulher e adolescente são baleados depois do tiroteio do Morro do Macaco. Vão atualizar e se Deus os acuda lá, põe no cidade. Na avenida principal de Taboazeiro, em Vitória, viaturas passavam de um lado para o outro, cercando o bairro. Essa foi a movimentação durante a tarde desta segunda-feira, após tiroteios na região alta do bairro, o Morro do Macaco. Moradores disseram para a nossa equipe que nesse tiroteio que aconteceu por volta de meio-dia, duas pessoas foram baleadas. Um adolescente de 13 anos e uma jovem de 24 anos. Os dois foram levados para o hospital. Eu estava limpando o peixe para vender. Então ele foi jogar o lixo fora, as cabeças de peixe, as tripas fora. Quando ele estava subindo o morro, o pessoal subiu e ele estava no time. Atingiu ele e a minha mãe, que estava descendo o morro. Ele estava subindo e estava descendo. Ele tomou o time na perna e ela tomou vários no corpo, porque eu não consegui nem identificar o time que ela tomou. Eles viram que meu filho estava armado. Eles viram que ele estava armado. Então por que ele deu tanto time nela e deixaram o meu filho? Qual é a razão disso? Todo mundo tinha ninguém armado no morro. Ele estava subindo e uma criança estava subindo no morro. Esse homem conhece o adolescente. Ele é uma criança muito boa, ele especial, como a mãe dele disse. Ele estuda, trabalha, participa do projeto social. Porque hoje a gente, com essa criminalidade, com isso que está tendo aqui na nossa comunidade, a gente está muito focado nisso aí, em tirar eles do morro. A gente recebeu um campo agora novo, estamos lá com eles nesse campo novo, que é um pouco mais afastado da comunidade, justamente porque a gente participava desse projeto ali no Parque de Itabuazeiro, onde teve confronto dentro do parque, junto com as crianças lá no mesmo momento do tiroteio. Moradores também disseram que pais de crianças foram buscá-las numa creche na região, precisaram se abrigar no local durante o tiroteio. Outro foguetório foi registrado por volta de 3h30 da tarde. A situação no bairro é complicada desde a madrugada dessa segunda-feira, quando um homem de 26 anos foi encontrado morto numa escadaria e outro, de 32, que se escondia numa distribuidora baleado. Pouco depois, por volta de 8 horas da manhã, foi registrado outro tiroteio na região. Dois homens atiraram em policiais militares que patrulhavam o bairro. Os criminosos conseguiram fugir, mas uma submetralhadora 9mm de fabricação caseira, carregadores e munições foram apreendidas. Vamos lá. A Polícia Militar falou sobre essa ocorrência. A gente vai trazer a palavra da PM agora. Põe no Cidade. E volta lá, gente. A gente iria chamar agora o posicionamento da Polícia Militar sobre tudo o que aconteceu aí. A gente vai seguindo, acompanhando e atualizando esse tiroteio dos infernos, que já matou um, baleou outras pessoas no Morro do Macaco. A Secretaria Municipal de Educação disse que no momento em que houve o tiroteio, olha só, era o horário, o horário, meu Deus do céu, de sair das crianças que estavam em uma creche. E por conta dos disparos, os pais, juntamente com os filhos, precisaram entrar na instituição, ou seja, na escola, para se abrigarem, até que fosse seguro que eles pudessem ir embora. A Polícia Civil disse que a ocorrência está em andamento. Segundo familiares, a jovem baleada já passou por cirurgia e está se recuperando. O adolescente de 13 anos foi atingido por um disparo e ainda vai passar por cirurgia. A gente falou sobre o que a Polícia Militar ia falar disso tudo. Agora, põe no Cidade. Durante o novo patrulhamento do Batalhão de Missões Especiais, novamente cerca de oito indivíduos armados, inclusive um portava um fuzil, Calibre 5,6. Entraram novamente em confronto com as equipes do Batalhão de Missões Especiais. Após o confronto, foram avistados algum raço de sangue. As equipes, durante as buscas, encontraram três indivíduos foragidos da justiça. Uma mulher que foi alvejada, ela estava com uma bolsa tiracolo, portando 150 buchas de maconha, mais ou menos, em dinheiro e em espécie também. Foi apreendido também um carregador de fuzil, Calibre 556, mais um carregador de pistola e uma armação de uma pistola Calibre .380. Um outro indivíduo também foi baleado, um indivíduo de 13 anos. Estava nas proximidades do local também no momento. Porém, devido ao intenso confronto, não dá para saber de onde veio o disparo. A mulher que foi detida, ela inclusive disse que é esposa de um dos outros detidos, né? A mulher que foi baleada, perdão. Ela disse que era a esposa de um indivíduo que estava portando fuzil e que ela estava acompanhando ele na situação do tráfico de drogas naquele momento. Foram quantos detidos? Foram quatro detidos ao todo. Segue comigo.